Música Os vereadores de Campo Grande aprovaram dois projetos do Executivo. Uma proposta permite o remanejamento de recursos de uma categoria para outra, considerando as necessidades da sociedade. A movimentação do recurso, quando superior ao limite de 15%, tem a necessidade de passar pelo crivo do Legislativo. A Câmara deu uma validade, desingessou as secretarias, dando uma autonomia para que ela possa realocar essas verbas, esse dinheiro ali, que muitas vezes é uma prioridade premente ali e estava ingessando as secretarias. Outra proposta aprovada pelos parlamentares de autoria do Executivo autoriza a abertura de crédito suplementar de 2 milhões de reais. O recurso irá atender entidades privadas, sem fins lucrativos, que complementam o serviço do SUS. Esse recurso vai justamente para a saúde pública de Campo Grande, que vai ser para atender as entidades filantrópicas, entre elas o Hospital do Câncer, que tem deixado muita gente preocupada por conta da paralisação. Então, esse recurso vai fortalecer as ações de serviço de saúde para os pacientes que mais precisam, que são os pacientes que dependem do Sistema Único de Saúde. Os parlamentares aprovaram ainda mais três projetos durante a sessão.